Agora ela vem! Agora ela vem! Sai! Sai dela! Sai dela! Sai! Ai que rei! Oh! Eita! Ih, rapaziada! Vamos acabar aqui agora! Cama, cachorro! Cama, cachorro! Pode ferrar? Ferrou! Uuuuh, delão! Uau, tá difícil aí carregar os peixes, meu parceiro? Olha o bicho! Ô, tipe! Tá vendo? E aí, olha! Oi, tia com meu peixe! E o peixe pediu? O peixe pediu? Ela saiu pulando no meio do mato ali! Olha, cuidado agora! E escorrega com força, cara! Estão entrei no bolso! Olha, parceiro! Opa! Tô caindo aqui! Fé! Aí! Alisson! Fala, rapaziada do Beleza com vocês! Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal Marcos Mendes Pescarinhos! É, meus amigos! Voltei aqui num local secreto! Secreto nada! Deixa eu contar pra vocês aqui a nova situação! Muita gente no vídeo anterior aí, amigos! Antes de eu apresentar aqui o local, né? Que vocês já conhecem! Mas o que aconteceu? Muita gente... Aquele vídeo que eu fiz sobre sozinho lá! Que eu não tava sozinho não! Vocês sabem que tava meu cameraman! É... Muita gente aí ficou perguntando sobre a patinha do cachorro lá! Que eu botei o nome dele de Leão! Chama de Leão! Ele tem algum nome? É tripé! É tripé! Ah, o nome dele é tripé! É por isso que... Ah! Pai! Agora entendi! Porque você comentou tripé! É! Amigos, o Leão lá, o sem pata lá chama tripé, rapaz! Vamos contar a história do tripé pra vocês! Ele tá lá embaixo, não dá? Tá! A hora que quem me vir aí vai lá pra perto! Vai! Gente, aqui ó! Tamo aqui com a Jéssica! É! Jéssica aqui do pesqueiro do Fabrício! Embarcação que eu me peço! Embarcação que eu me peço! Quer mandar um contato já? De primeira? É... 34-9816-0819! É... Então conta a história do tripé pra nós! O que aconteceu? O tripé... O tripé foi mordido? Não! Ele nasceu assim! Ele foi mandado por Deus dessa forma! Ah! Ele nasceu daquele jeito! Ele nasceu sem a patinha! Nossa! Eu jurava que um trairão tinha pegado a pata dele num barroco ali! Não! Gente, então o tripé, que é o nome do cachorro ali, né? Eu vou mostrar ele pra vocês agora! Ele nasceu com três patas só! Né? Aham! Falta uma patinha! É, rapaziada! E ele se adaptou legal, né? Adaptou! Ele anda com as três patinhas! E é companheiro! De nós que vai! E é companheiro mesmo! Menino do céu! E não chega perto do escampamento quando o tripé tiver! Já não! O tripé é bravo! É bravo! É bravo! É bravo! Durma, tamo aqui! Gosta de mostrar aqui os pessoal aqui! Tamo com o Delão Pescador! Delão tá aqui de novo! Delão Pescador não! Agora vou chamar de Delão das Cavernas! Delão do abrigo rústico! Delão cortou na folha de coqueira que eu achei que ele ia montar na casa! Você viu lá? Mas ficou bonito hein velho! E eu usei aquelas folhas que você cortou! Pegando carona! Pegando carona! Tamo com o Alisson e os nossos parceiros! Esse aqui é o pescador que nunca pegou um Piau! Ah! Tão tirando! Não! Piau Sul já pegou? Não! Piau Sul não! Não! Ainda vem pescar o que hoje? Não! Ainda vai pegar Piau Sul hoje! Ah! Então hoje você vai pegar? Não! Hoje eu vou pegar! Pode ficar tranquilo! Hoje vai sair! Aí eu senti firmeza falando! Você viu né? Hoje vai pegar! Amigas! Trouxe! Já vim cá buscar um pouquinho de matéria prima! Gelo! Ignora o chá! Gelado! Tem muita coisa aqui na vendinha! Tem sim! Então é isso aí né? É isso aí! Já conversei demais! Vai lá pescar! Vai trabalhar! Chega de falar! Vamos pescar no meio do rio! Rapaziada! Estamos descendo aqui! Vamos caçar um lugar para a gente acampar! Eu e o Adélio aqui! Mas o Atos! Nós queria ficar no local ali! Amigos! Que eu vi um rapaz pegando os piaus punidos! Adelão! Adelão pescador! É o vovô da pesca! Aí não! Adelio tá! Mas não é vovô não? Não! É vovô! Ele é novo! Ele é vovô! Faz 50 anos é zero bala! Que que é isso! Cara de vim! Tá melhor que eu e o Atos ainda! Amigos! Então é o seguinte! Nós estávamos torcendo para o rio! Para o rio tá cheio! Nós ia ficar ali num lugar chamado Barrinha lá embaixo! E nós trouxemos caranguejo! Trouxe bastante isca! Então talvez nós pegaríamos os peixes bons lá! Agora se tiver vazio! Ai! Nós vamos! Nós vamos para as corredeiras! Para as pedreiras! Vamos ver o que aconteceu! É rapaziada! Hoje é final de semana né! Tá muito cheio de gente! Então a gente achou! Foi lá no final lá para ficar naquele lugar que a gente falou para vocês! A gente já tem 3 carros lá! Então não tem como nós ir lá! O que a gente fez? A gente veio aqui ó! Fazer os acampamentos nossos! Antes! Vocês que acompanham o nosso canal tem muito tempo! Já sabem aí como é que é o esquema aqui ó! Só que o rio tá muito seco! Muito seco mesmo! E aqui ó! Pescaria! Nossa! Agora tá muito limpa! Vem! 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 É! Vem! 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 No final de semana o rio tá ficando vazio! No meio de semana ele tá ficando cheio! Eita rapaz! Quem não vai acampar agora hein! Rapaziada! Meu parceiro tripé escutou eu falando! Eu falo baixo né! De longe! Tripé vem cá vi! Vem cá vi! Olha o tripézinho aqui ó! Deita aí tripé! Deita tripé! Deita! Olha o tripé aí amigos! Olha que foto batinha! Olha o tripé! Tá vendo? Oi! Você vai comer um peixe? E o peixe fedia? Você comeu o peixe? Hein? Hehehe! O tripé apareceu! Hehehe! Ele é animado viu amigo! Eu... O tripé aqui... Olha lá! Ele não brinca não rapaz! Olha o tripé! Você vai pular dentro da água não o tripé! Olha lá o tripé! O tripé sem a pata nada também! Olha lá dentro! Eita! Eita! O cachê é muito doido falando! Ele tá se mostrando ó! Ele tá se mostrando véi! Tripé vem cá tripé! Vem cá! Vem cá tripé! Vem cá tripé! Vem! Ele tá ali embaixo meu parceiro ó! O que que você acha? Eu acho que essa é a melhor opção mesmo! Não é? É eu hein! Nós monta acampamento agora! Depois desce lá nas corredeiras pra pescar! É melhor não é montar agora mesmo! Nós já faz tudo que nós tem que fazer depois na pescaria! É isso aí! Então vamos lá! Vou entrar com o carro aqui agora! Vai acompanhando! Pode, pode, pode! Pode! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Tá bom! Apagou! Ah já deixa aí! Fechou então! É isso aí! Vamos remontar a coisa! Vamos remontar Lelão! Padrãozinho! Acorda lá né! É! A corda ali! E aqui que nós estamos! Mesma coisa normalzinho! Mesmo padrãozinho! É! É! Aqui é esse acampamento! Nós temos um guarda costas! Guarda costas hoje! Tripé tá ali! Tripé tá aqui amigos! Ninguém chega! É mesmo! Tem dois tripé! Esse aqui é o meu tripé! E aquele ali ó gente! É o tripé do Marcos Mendes! É! O tripé do Adélio! E o meu tripé amigo! Meu tripé aqui é famoso já! Olha o tripé! Hehehe! Que vergonha! Viu? Vou te dar uma carne hoje! Viu? Vou te dar uma carne hoje! Viu? 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 Não vai dar uma carne não meu irmão? Tô devendo um peixe pra ele! Tô devendo um peixe pra ele! Tô devendo um peixe pra ele! Tripé vem cá onde você vai fi! Vamos lá gente! Sempre aqui ó! Pegou uma pedra! Dá aquela enroladinha básica! Aí eu pergunto pra gente fica tudo sujo! Fica a ponta aí na barriga do barrigão! Hehehe! A barriga do barrigão é tudo! Marra na ponta na outra e joga! Jogar mais alto! Chegar mais alto né? É! Jogar aí ó! Aí ó! Foi só puxar! Isso aí! Vou esticar a lona! Começando da cara né Anderson? Hã? Começando da cara já! Depois de pintar os mulinetes ali né? O mulinetes tem que tá pintado né? E a gente tá acabando já! A gente vai cortar a Kegai ali mas já não vai cortar não! Vai deixar ele né? Ah não véi! O fio depois vai dar uma sombra boa demais aqui! Não cortei não! Ele é muito grande pra cortar né? Uhum! Cheilo quieto aí! A parte branca pra cima? Tá preto né? A banca dele? É! Só você! É! Igual a branca só pode cair de são! É! 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 É, é! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí É, amigos, ó Acabamos mais ou menos nosso acampamento Precisando organizar aqui nessas coisas Aqui, né Porque Estamos terminando de reitar ainda Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui como é que é o esquema aqui Olha só Como é que tá ficando E Nessa época agora, amigos, sempre ao som das cigarras, né Cigarra pra todo lado Nossa ervinha particular Galera, e aí? Não vai descer pra pescaria agora ou vai almoçar primeiro? Eu tô achando que não vai almoçar, viu Almoçar primeiro, né Não mete perna, ó Rapaz, ainda tá desde cedo aqui, amigos Já chegou cedo Fazendo as coisas Mas não almoçou Não fez nada até agora Já é muito, não dá tarde Nós vamos comer agora primeiro, né Vamos almoçar E depois ainda vai nas corredeiras ali, ó Não sei se já sabe onde é, né Lá, ó Nas corredeiras Se não é pegar alguma coisa lá Porque aqui não tá beliscando É, rapaziada Dá aquele zoom aqui, meu parceiro Daquele zoom aqui Olha só Tá, tá, tá E aí, meu parceiro, o que é isso aqui, amigos? Agora, vamos preparar aqui um arroz Um arroz top pra vocês Arroz de marcha, amigo Quer comer arroz de marcha, Alisson? Delão e o Aça comer arroz de marcha, amigo Hoje eu vou preparar um arrozinho pra vocês Que é o seguinte, dá uma olhada nessa mesa aí, amigo Que bonita que ficou, tá vendo? Olha só Não, e essa mesa aqui, meu parceiro? Olha aqui Estruturada no MDF Foi o Marques Mendes que montou, Alisson? Não, não Foi não, né? Quem que montou essa mesa? Delão pescador É, amigo Não mostrei as partes aqui Do Adelio montando essa mesa aqui Sistema roxo Não posso contar muito, não, né? Passa no canal do Delão pescador, amigos Pra vocês acompanhar Acabar esse vídeo aqui Acabou o vídeo aqui Corra no canal do Delão pescador Pra vocês assistirem ele Preparando e montando essa mesa aqui Porque foi caprichado, foi não, parceiro? Top demais O cara cavou, amigos Um buraco que eu achei Ele ia dar no lençol freático É, não é? Então, amigos Organizado isso aqui tudo Vamos preparar o arrozinho Tá? A carne aqui vai ser nesse vídeo mesmo Algumas partes aqui do vídeo A partir de hoje Pra frente Tá? Vai ser dividida entre eu e Delão Algumas coisas vocês vão ver no meu canal E outras coisas vocês vão ver no canal Do Delão Cada canal com seus momentos inéditos Tá bom? Pra quê? Pra não ficar repetidos os vídeos, né, amigos? Tá bom? Então tá avisado E tá Lacrado, né, meu parceiro? É isso aí, né? Show de bola Delão tá ali, ó Viciado Delão, você não vai fazer nada Hã? Esse ato tá ruim Eu tô com a venda Eu tava cavando o chão Show de bola Delão, eu tô falando assim Eu tô aqui fazendo o modo Pancadinho O rale Cadê? Tá aí, ó Ah, amassador Ah, amassador Tem o outro também O amassador é melhor Ah, não, eu vou no amassador, gente O que é isso? Gente, o negócio aqui hoje é tudo rústico Tem esse negócio de nutelagem aqui, não Olha aqui Pra você ver que topo Nós vamos preparar Nós não vamos usar ralinho Não vamos usar nada, amigos Vamos usar tudo aqui, ó Tudo bem rústico Ó Quem que lembra aí Na época da mamãe Não sei se a mamãe de vocês ainda faz, né Ou papai Quando eu era criança, amigos Hoje em dia não Porque hoje em dia tem Esses negocinhos aqui, ó Tá vendo? Os liquidificadores importátil, né Que você vai puxando Tem os ralinhos também Que você vai ralando Mas na minha época Hoje em dia muitas casas ainda Adaptam pelo É o pilão, né Esse aqui é pilão, né Conheci como pilão? Isso mesmo Coloca aqui O que que minha mãe fazia, amigos Quando eu era pequeno Que a gente Ela sempre passava essa tarefa pra gente A gente tinha que amassar Colocava um pouquinho de sal Por que, Alisson? Tem que colocar, né Por que? Conta pra mim Se não é nessa época, não é? Não, eu sou Mas eu só não sei o porquê Pra não espirrar Pra não espirrar Você batia Você lembra disso, Alisson? Eu sempre coloquei de sal também Cadê o sal? Tá por aqui? Tá Tá, eu vou terminar aqui, amigos Preparar algumas coisinhas aqui Agora eu volto E mostro pra vocês tudo certinho Tá vendo que o ar Tá dentro aqui do pilão E a mãe da gente Você mandava a gente colocar sal Né? Um tantinho de sal Pra não espirrar Você lembra, né? Você viu isso aí, né? Todo mundo aí lembra, né? Olha lá, amigos, ó Essa camisa dela Aguenta, Marcia? Que isso, hein? É a hora do teste É a hora do teste, ó O alho fica amassadinho Rapaz, tem muito tempo que eu não faço Com o pilão, hein, cara Hoje em dia já compra alho pronto Não sei o que Raladorzinho Não é igual antigamente, né, velho? Que é isso aqui, ó Olha lá como é que fica, ó Esse delão ficou boa mesmo É mesmo é que fica, ó Tá vendo? Ah, sabe que é pra ouvir buchoado? Pode? Negócio de arroz Alho com arroz Nem arroz com alho, não Não é desperdiçado, ó Mas tem que usar tudo o alho Primeira vez com o alho O alho é que me dá um arroz Do Marquinhos Vou mexer com isso aqui por enquanto Porque eu não sei Cadê o gostado Não, é alho com corso É assim que eu gosto Você gosta, Marcia? Vou colocar tudo, hein Vai ser, acabou já, ó Mas olha, só tem esse arroz, hein Belão, cadê os talher? Vai ser, ó Vou misturar aqui Antes que Meu parceiro Agora deixa eu alimentar o sal aqui Vou falar pra você Faz fogãozinho É violenta, hein Você tá louco, cara O trem Dourou o alho mesmo Tem que tomar cuidado Quase que queima, você viu? A primeira vez eu no arroz aqui, amigas Mostrando pra galera que eu sei fazer um arroz Ninguém acreditou quando eu falei Gente, eu faço arroz nem em casa O alho falou assim Mentira Aí eu acho que eles jogou de maldade Eles falaram assim Ele falou mentira Aí tipo assim, tá duvidando, né? Aí eu tive que vim pra provar Malanda Vamos ver, né? Show Agora o delão é pra carne, amigas O rozinho tá pronto E a carninha, parceiro? A carne tá claro lá Ainda tem salada ainda? Gente, nós já acabamos com a salada A fome que os homens tá Não tem como não Não tem não, amigo Tô aqui fome, rapaz A gente tá doido Gente, eu vou falar pra vocês Depois desse almoço aqui A vontade era dormir, né? Mas o que acontece? Nós temos que pescar Nós temos que levar vídeo pra vocês Então nós temos que pescar Fazer esse sacrifício, né, parceiro? É um sacrifício Sacrifício Gente, eu não sei o que ver Com o aço tá aqui até agora E pescar é um sacrifício Não, como é que você tá aqui até agora? O jeito da fome e ar não chegou É a fome, né, filho? A outra fome falou mais alto Eita Eita Vamos acabar aqui agora Gente, delão Se eu acabar aí, vamos vazar, né? Isso Amigos Negócio é o seguinte Eu vou almoçar aqui agora Que já, pum Descer lá pra pescaria Pra gente pegar alguma coisa pra vocês Vamos bater um pior açúcar aqui no barranco Não foi, filho? Foi mesmo O pior, eu subi no barranco Meio que os trem aqui Eu acho que de noite vai tá bom Né? Amém Amém Olha como é que tá E a água já Turma, eu vou falar pra vocês O delão tá acabando a carne aqui Mas não dá não, dá, meu parceiro? Não, não dá pra esperar mais não Não dá não Vou bater o rango Arrozinho aqui que eu ali fez Olha como é que ficou, amigos Ó Soltinho Ó Ó Olha só Eu não posso comer muito, velho Não vai pesar, não vai, velho? Tá bom, né, velho? Vai pesar Ó Contra aquele lezinho Saladinho, né, parceiro? Vou faltar No prato caboclo Olha só Que beleza Hum Hum Amigo, não fica aqui enrolando comendo, não Bora andar Acabar de comer aqui Vamos descer pra pescaria Fechou? Pai, depois de comer aqui Tanto de almo De comida Aquela almoça Essa caminhada vai ser longa, meu parceiro Eu ia te perguntar se tava de botina Porque lá escorrega Rapaz, meia hora de caminhada Eu tô sentindo é fome Tá? É mesmo? É mesmo Segura ele aí? Eita Vamos lá, rapazinho Rapaz, vou mostrar pra vocês que o rio tá seco, amigo Quem viu o vídeo que eu fiz do abrigo O rio tava cheio aqui do dia Tem dois dias atrás só E agora aqui nós vamos Mostrar pra vocês que tem que tá seco É isso aí? Tem que tá seco? Você tá doido Olha só Você tá doido, motorista Vamos lá Vai, fica por aqui, ó Cuidado agora Escorrega com força, cara Esse tanto de treino no bolso Cuidado, hein Cadê os trenques em cima E agora é hora de pescar Nossa, já tá seco, hein Nossa, tá muito seco, velho É, rapaziada Esquei o murinete aqui já Tá jogado com as iscas Agora é esperar, né Pra ver o que vai acontecer A água tá muito transparente Olha pra vocês verem Olha só Mas vamos tentar, né Ô, Delão, pescador Cadê o peixe, Delão? Tô doido de pegar o peixe Não tô ventando mais Obrigado Ô, Alisson, pescador Cadê o peixe, Alisson? A mesma coisa que Olha a coisa que nós vamos pegar aqui Camarão Os camarão querendo comer meu pé Todo jeito Olha o tanto de calar Os camarão Mas camarãozinho em cima, vergonha Ah, velho Então aqui tá ativo Mas tá nem beliscando não, viu Você tá doido Mas é bonito esse local, né, velho Você tá doido Ó O rio tá enchendo, rapaz Olha lá a pedra que eu tava ali Tá praticamente tudo atampado Daqui a pouco que vai tampar tudo Vou começar a correr água ali, ó Vou tampar as pedras aqui, ó Agora daqui a pouco, amigo Isso aqui tudo vai ficar debaixo d'água Tudo É só, eu tenho que ir lá pro campamento, né Ver se pega algum piau de noite Outra ira Olha a turma aí Olha os pescadores natos Tá pesado os peixes aí, meu parceiro? Capanga tá cheia de peixe? É isso aí Tá difícil aí carregar os peixes, meu parceiro? O jiqui tá cheio, não é? O jiqui tá cheio, né? Eita A volta por acampamento Acampamento abandonado Encheu bastante, hein, velho Já, hein? O negócio é o seguinte, amigos Ficamos lá na corredeira A gente pescou uma hora E o rio já encheu Tá enchendo, né? Tá enchendo mesmo Aqui, ó Pra vocês verem, ó Aquela pedra tava de fora Os negócios, ó O toco Só pontinho do toco agora já Talvez agora que pega peixe Nossa esperança é o que, amigos? Se chegar mais tarde A gente conseguir pegar umas traíras no barranco Né? E Também arriscar os piauá-sul noturno Muita gente não sabe Muita gente já sabe, né, amigos? A gente aqui na nossa região de Minas A gente pesca muito piauá-sul noturno Então a gente pega bastante Na época certa Agora não tá lá muito na época não Mas nós vamos tentar, né? Tamo aqui pra isso Né não, Alisson? É isso aí, né? É isso aqui Né não, Delão? É isso aí, né? É isso aí É isso aí É isso aí Né? É, rapaziada E ó Anoiteceu aqui no nosso campamento O Alisson tá ali, amigos O Alisson tá revoltado com o sapo Os caçote O Alisson, o que foi, meu parceiro? Tentando pegar uns aqui Pô, na cara Tá uma traíra, né? Tentando catar um Esse tá com medo Que o sapo está na barraca dele Não, aquele sapo curulé é feio Agora os caçote que é bom pescar Amigos, vamos organizar aqui Porque Ó Ó o bicho Vamos organizar aqui Vamos organizar aqui Agora vamos começar uma pescaria de Pioaçu E mais traíra Vamos caçar traíra E tá relampiando? Nossa, nem precisa que vai chover hoje Ó meu Deus do céu É Mas vamos aqui Vamos tentar pegar um pial Pra mostrar pra vocês E se pegar eu mostro pra vocês, tá bom? Não vou ficar filmando no escuro Não, não tem muita graça, não O negócio ali é pescar E mostrar só o peixe, tá bom? Então vai acompanhando Bora lá ver se não é captura, hein? Bora, 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 bora Cadê lá? Ó o sapão aqui, ó A delinha ali, ó A foto, cadê aí? Aze, dando pra pegar aí, Aze? Aham Aze, ó o tamanho dele ali, ó Ó a cabeça, ó lá Tá vendo lá? Na caça Nossa, cadê o Aze? Aze, vem aqui, ó De cá, ó De cada um do meio, né? Não, Aze? Tá vendo? Tá vendo lá? Aí, ó Da vendo pra ver No que tamanho? O menino já não, gente E, ó Foca em mim, Adelo Foca em mim, Dico Ele não quer afundar Ele não afunda Fui, botar uma chumbada Tem que ter que colocar na chumbada, filho Volta lá, volta lá Calma pra afundar Vai lá, ó Fundou De fatal Essa ela é muito grande, Adelo Ó, quer pegar Não, tira, 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 tira Hum, a cabeça dela tá pra frente Muito grande, cara A cabeça dela é pra frente Ela correu Ó, vai pegar Pegou Puxa Calma Calma Deixa ela engolir Pera Deixa ela engolir Nossa, ela é muito grande, cara Ela é Olha o tamanho dela, Adelo Deixa ela engolir Agora não, deixa ela engolir Deixa ela engolir Não vai perder ela Tira as luz dela Pensando em um golão Isso, tira a luz Aí, engoliu Lumia, vou me chapar Hum, tá lá Nossa Essa é boa, hein Essa é grande Olha lá Aí sim, galera Nossa, essa é grande Vamos gastar aí Saiu a dela Foi embora? Não Foi embora Foi embora Não, mentira Foi embora Foi lá pro meio do coelho Foi embora Ah, não Nossa, véi Rapaz, a floreção tá travada Olha aqui Ih, do céu Trairão, véi Ah, não, véi Ah, não Cara, olha lá onde ela largou Olha lá onde pegou lá Por isso que ela saiu Ah, não, cara Olha lá Nossa, véi Ah, não, fé Ela é muito grande Ela levou o carçote embora Levou Levou o negócio embora? Levou Não, eu ferrei bonito Vou chapar ela agora, Adelo Não, você dá uma fisgada De verdade Não, problema Aí, ó Vamos lá Tá gravando? Acho que ela vai Será que ela vai, Adelo Ela vai, eu não sei se ela vai Ela não me ia, não Ela tá indo embora Não me ia, não Na cara dela, ó Na cara dela Caiu lá? Pegou Tira, tira ela, tira ela Não, não tem problema não, Adelo Ela não pegou, não Pegou Pegou, pegou, pegou Agora eu vou chapar ela Ela engoliu Agora ela vem Agora ela vem Sai daí, sai dela Sai, sai dela Sai, sai, sai Corra pra lá Corra pra lá Toma cachorro Toma cachorro Eu chamei dela, velho Rapaziada Você tá doido, motorista Não, olha o tamanho Que leve Desse Trairão O que você acha, meu parceiro? No setador Amigo, isso aqui é nosso peixe frito de amanhã Não pegou nada hoje, rapaz Ó Quero agradecer o canal Delão Pescador, meu parceiro Delão, amigos, é selvagem mesmo Não é, Alisson? É, o homem é esquisito Nós tava sem isca, né Não pegou nada de peixe hoje Pra poder fazer isca De repente ele escutou um barulhinho no mato ali, né Eu falei, que que é isso, Delão? Delão, assim, ó Parecendo um legachão Falei, que que vai pegar ali, né, Alisson? De repente o Delão saiu pulando No meio do mato ali Pegou um sapinho desse tamanzinho Chama caçote, Delão Caçote Caçote Nós escutamos, foi fatal, velho Sabe aquelas isquinhas, sapinho? Sei É a mesma coisa, você já não aguenta, não Show, Delão Obrigado, tamo junto, meu parceiro É nóis Jô demais, hein Vamos caçar mais Vamos procurar mais Que agora o filho vai ficar feliz, né, Alisson? É, isso aí Vamos botar essa no jitinho Delão Pescador Passei a bola pra você, meu parceiro Agora é só a vez de pegar um, hein E depois é quem? O Alisson Depois é o Alisson? Depois eu vou pegar uma também Então fechou, então Vambora, meu Vamos caçar mais traíra agora Um pra cada um Um pra cada um, hoje Vamos procurar Tô passando o titeiro Caçando traíra hoje Bom, você é mesmo, né? Vai, vamos lá Adelão, enrola um pouco de sobrinete Abaixa a vara Isso, olha, pega Olha, Adelão Nossa, na cara dela Pegou Pegou Pode ferrar, Adel Pode ferrar Errou Uh, Delão Ah, garotão Aí, Delão Agora sim Que isso, inteira do frito, Marcelo Você tá doido Tá ótimo Show de bola Show de bola Esse sapo não tem uma chama violenta Nem gastou a isca Nem gastou Dá pra usar ainda Vou atrás de baixo É, amiga Caçado traíra continua Eita Aqui, ah, é que nós Agora a gente tá aqui Agora Caçado traíra continua É que eu caí dentro d'água, não foi, Adelão? Acabou tudo d'água E agora a gente É a traíra do Alas Será, meu parceiro? Ah, vamos ver, né? Vamos ver se o Alas acha Pegou, Alas, pegou Pegou Pegou, pegou Deixa ela comer agora Agora é seu momento, meu parceiro Agora é seu momento Deixa ela comer Tá os pezinhos aí Tá os pezinhos? Deixa eu ver lá Cadê ela? Ah, pegou Tá na boca dela Ah, você pode chamar, meu parceiro? Será? Opa, tá caindo aqui Pode chamar, Alas Pra lá? Pra cima Rola um pouquinho, chama Rola um pouquinho Vai Rola um pouquinho Rola um pouquinho Rola um pouquinho Vai lá na árvore Ah, meu Deus Esse menino é engraçado Ah, sacanagem Cuidado O seco O seco O seco aí, ó Vai, tamo aí, ó Agora é sua, Taffarel Você consegue, hein? Nem possível, parceiro Tá mamão aí, hein? Já vou soltar, já vou soltar É, não, pode fechar o bolete aí Fecha mais, enrola mais Enrola, enrola, enrola Aí, fica só um pouquinho lá Aí, do lado dela Isso Pegou Aí, Alisson De novo, Alisson Perdeu 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 Valeu, parceiro Olha pra cada um Uma pra cara, valei Valei Mostra a trairona Mostra a trairona aí pra nós Aí, ó Olha que gente Opa Toma na cara Cuidado que ela morde, ó Olha aí Trairona, rapaz Olha aí Quais tamanho Rapaz Temerão Temerão bruto É isso aí, parabéns, meu parceiro Vamos embora Agora é minha vez de novo, hein É, amigos Voltamos aqui pro campamento Ó, o campamento tá aí Tá vendo E, amigos Vou falar pra vocês uma coisa Nós andou, rapaz Nós andou Enquanto Cada um pegasse Um trairão Hoje Uma traíra Nós não íamos dormir, não Né não, Alisson? Faltava só o parceiro Alisson ali Eu e o Delon já tinha pegado Eu peguei a primeira O Delon o segundo E o Alisson a terceira Uma pra cada Uma pra cada, meu parceiro Tão feliz? Top É isso, né? Realizamos o seu sonho? Achei que nós ia dormir Com fome de peixe Deu tudo certo Não, deu certo E, amigos Não vou mostrar os trairão agora Os trairão agora pra vocês No próximo vídeo Vou mostrar os trairão Eles Top de dia pra vocês Tá bom? E no próximo vídeo Vou preparar um peixe frito pra vocês Tá bom? Aguardo vocês aí no próximo vídeo Na pescaria de Piau Bem de manhãzinha mesmo E um trairão frito na hora do almoço Então aguardo vocês Lembrando nada todo Deixa o like Fica todo mundo com Deus E tchau Obrigado Até o próximo vídeo Fui